Esse aqui é o exclusivíssimo BlackVille BL9000 Pro, que tem nada menos que 512GB de memória interna e 12GB de memória RAM. E nada menos que uma fucking câmera térmica. Gente, isso aqui é espetacular e importante. Principalmente porque esse é o celular indestrutível mais potente do mercado até agora. Ele tem um MediaTek Dimensity 8020, véi! Ele roda Warzone Mobile na qualidade alta. E não é brincadeira. Olha isso aqui, mano. Na moralzinha. Eu acho que já deu a perceber que ele é um celular muito rápido, sabe? É um jogo no plano de fundo, não vai fazer o celular aqui travar. Principalmente porque ele tem aquela combinação de processador potente com uma tela de 120Hz. Eu coloco aqui no inteligente pra ele equilibrar, mas eu acho que ele fica o tempo todo em 120Hz, saca? Galera, isso aqui tem 8.800 mAh de bateria. Ele é um pouco mais grosso, mais pesado, mas ainda assim é discreto. Mas ele tem um carregador de 120W. Quando você coloca isso aqui pra carregar, você vê a porcentagem da bateria subindo na sua frente, véi. É muito legal. E ele tá usando aqui nada menos que um Wi-Fi 6. E pra completar a escapeta aqui, é 5G. Vamos dar uma olhada nas filtros dele? Aqui embaixo eu tenho o aplicativo da câmera térmica. Onde ele não só mostra o que que tá quente ou não. Gente, olha que interessante essa parada da geladeira, véi. Caramba, acabei de descobrir uma coisa nova aqui. Que legal. Pra vocês terem ideia, aqui ele tem algumas formas de se medir a temperatura. Por exemplo, aqui na televisão, ele já mostra a temperatura X. E aqui na geladeira, nesse ponto aqui realmente é meio quente, ele mostra um outro tipo de temperatura. Todos os celulares, esse aqui é um dos mais interessantes, porque parece que você tem uma visão de raio-X, véi. Pelo calor você consegue ver alguma coisa que, por exemplo, tá atrás da parede. Por exemplo, aqui nós temos a temperatura da panela, onde tá preta porque tá quente demais. Eu ativei essa opção de fogo aqui em cima, então ele mostra agora o que que é fogo e o que que não é. Então, quer ver um bagulho interessante, véi? Se eu tirar aquela panela ali com água do fogo, quando a gente aponta ele pro fogo aqui, dá pra gente ver o espectro de calor. Cara, isso é muito interessante, véi. Ele tem 15 e 12 GB de memória interna, isso aqui você não vai notar nunca. 12 GB de memória RAM parece que já ficou padrão nesses aparelhos simples chineses, entendeu? Encontra 12 GB até em celular de 700 real. E aqui no Brasil a galera não consegue fazer um bom preço, mano. Sei lá, acho que o pessoal acha que o noise aqui é trouxa, não é possível. É por isso que a gente importa tanto, entendeu? E igual eu falei com vocês, esse aqui é um aparelho mais contido. Então ele tem algumas configurações relativamente básicas pra cada coisa. Por exemplo, 50 megapixels na câmera frontal e 50 megapixels na câmera traseira. Isso não quer dizer que a câmera é ruim. Em megapixels não quer dizer qualidade, eu já falei isso 500 vezes aqui. Então se liga. Essa aqui é a câmera traseira dele. E essa aqui é a câmera frontal. Porém, esse aqui tem uma coisa muito interessante, véi. Eles finalmente trouxeram a gravação em 60 FPS. Pra mim isso faz uma diferença muito grande, véi. Precisa melhorar um pouquinho o microfone? Precisa. Mas essa câmera dele agora é uma câmera que consegue bater de frente com muita camerazinha aí. E ele tem alto-falante em cima e embaixo, o Harman Kardon. Não é um som muito alto. Na verdade é sim. Ele tem qualidade de grave, sabe? Sonora. Se você colocar o celular virado de lado pra sua frente, você consegue ter uma ótima qualidade e experiência de áudio, sabe? De verdade, eu gostei. É um aparelho com um design mais contido, com alguns recursos que de fato valem a pena. E ele é o mais próximo que a gente consegue chegar, pelo menos por enquanto, de um celular indestrutível com processador potente. Esse processador que tá nele aqui faz ele gastar um pouco mais de bateria. Então eles carregam um pouco mais rápido, mas em compensação o carregador dele é bem potente. E ele tá num valor super em conta pelo que ele faz, véi. É impressionante o que eles conseguem fazer. Um bom custo-benefício, entendeu? Esse é um aparelho que vai durar muito tempo na sua mão. Sem contar que ele é indestrutível, mas sem teste dessa vez. Porque ele é um bom celular e esse aqui eu quero pra mim. O link desse Blackview BL9000 Pro vai tá ali na descrição, no comentário fixado e na lojinha do meu perfil. Se você quer uma boa performance, um celular resistente, que traz aquilo que você acha que devia ter no celular, esse aqui é o seu aparelho, véi. Você não vai se arrepender nenhuma linha quando você pegar esse telefone aqui na sua mão. Sem sacanagem. Dito ao padrão, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nada que tá rolando por aqui.